Os jogadores que vêm já com, obviamente, com escola, que vêm trabalhados de baixo, acaba tudo por ser... Olha só o Benfica ali com uma jogada de perigo, está na área e vai ser o golo! Gol! O campeonato para a equipa do Benfica a ser assinalado então por Diogo Caramelo, aqui está ele, vai dominar ali à vontade e depois, à meia volta, a fazer um arremate... Ruben Pinto, ali com alguma luta, consegue a recuperação, tem que ficar a jogar bem, atenção, bom movimento, vai ali entrar o Admir, pode fazer o golo o Admir, faz duas pintas e depois vai meter a bola na baliza e acaba por ser o homem dos... 2 a 0 a abrir a segunda parte, tal como o... Outro ali, Ruben Pinto. Vai ali ao flanco, Ruben Pinto bem visto, muito espaço ali para Bruno Gaspar, vai fazer o cruzamento Gaspar, já o fez tenso, atenção, pode surgir, finaliza, só gasta a gol! O docinho lá dentro! Primeiro golo da partida, apontado por Diogo Caramelo. O golo, no lugar das previsões de alguma chuva, ela acabou por não cair, atenção ali a Bruno, a Diogo Caramelo, faz o remate... O jogo começou equilibrado, muito disputado a meio campo, sem que nenhuma das equipas lograsse criar perigo. A primeira ameaça de golo surgiu apenas aos 7 minutos, junto da área vimaranense. A partir deste lance, o Benfica foi aumentando a pressão e o golo surgiu aos 13 minutos, na conclusão de uma excelente jogada coletiva, finalizada por Diogo Caramelo. Vimarães a procurar responder, mas sem conseguir verdadeiras ocasiões de golo. Por outro lado, com a subida do Vitória, ia ter chegado à vantagem aos 57 minutos por intermédio de Diogo Caramelo, mas o guarda-redes vimaranense impediu os intentos do avançado do Benfica. O guarda-redes agora muito bem em colocar a bola na frente, Diogo Caramelo vai se isolar, mas... Ui, que a bola pode entrar, e é o golo! Só dá a Benfica, e o Benfica insiste, Diogo Caramelo, o balançador para Diogo Caramelo... Ui, grande passo, Diogo Caramelo a desmarcar, pode ser o golo, vai, Diogo Lopes, e é o golo! A estar muito perto, é o golo! Como é que descreves este... Francisco Junior a dominar bem a bola ali, coloca em Ruben Pinto, a desmarcarmos bem o Diego, a cruzada de primeira, a surgir Sorginho, o gol do Ruben Pinto, e é o golo de Diogo Caramelo! E é o golo! E é o golo de Diogo Caramelo, vale a jogada ali... From Queenstown Stadium, we travel now to the Hassanal Balkia Stadium. Mustafij Faruddin, on the attack for Tampinis, linking up with Fredouse and Jamil Ali. Diogo Caramelo was at the right place, at the right time, to make it 5-2 for the Stags. Boa! 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 Matuga, Matuga I feel nice Matuga Boa! 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 hire! O que é isso? 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 O que é isso?